Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, foi eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei sofrer Doeu, eu sei sofrer Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Mas o silêncio decidi quebrar Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Glória Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Olá Estava te ensinando